É a maior contadora de histórias em língua castelhana e em todo o mundo. Aliás, está produzida em vários países de todo o mundo. Ela é realmente a maior escritora do século XX. As suas personagens têm muito a ver com fíbulas reais, rebeldes, aventureiras, forasteiras. Costuma dizer que pessoas sensatas não dão personagens suficientemente interessantes. Já das mulheres, tem uma opinião muito bem formada. Diz mesmo que se se unirem, conseguirão fazer deste mundo um mundo quase perfeito. São até questões controversas que podem justificar o nome desta série. Mas isso que importa, se desta vez eu tenho o privilégio de conversar com Isabel Aguente. Isabel, o que é que sente quando olha para um livro seu, escrito numa outra língua que não o castelhano? Orgulho, felicidade, porque sinto que minha voz chega a muitas partes e me volta com eco. Me volta em os e-mails da gente, em os mensagens. Vou a qualquer país que não he visto nunca. Llego por primeira vez a Praga e há gente que me conhece e que me abre sua casa. É muito lindo. O seu livro, o Caderno de Maia, é o último livro, agora publicado em Portugal, é um livro que não resgata os seus passados. É um livro contemporâneo. Sim, um livro muito atual. É o primeiro? Talvez o primeiro que é tão contemporâneo. Por quê? Porque tenho filhos, filhos, adolescentes. Estou rodeada de gente jovem, que vive uma realidade muito diferente da que vivi eu quando jovem. Ou meu filho, estão expostos a todos. Expostos a pornografia, a violência, ao crime, às drogas. O mundo aberto e eles não têm nenhuma proteção. E eu, como avó, quisera protegerlos, mas não posso. Então, eu vejo expostos a tudo isso e me interessa muito a sua mundo. E eu vou de quantos netos? Propios, três. Mas, os adotados, seis. E o que pensam os netos da voz e da gente? Quem são? São Alejandro, Andréa e Nicole, que têm 20, 19 e 18. E que pensam de vocês? Eu acho que eu não gostei muito. Não o creio. Não, eu acho um pouco de vergonha ter uma abuela como eu. Não o creio. Por quê? Não sei, porque talvez não sou a abuela típica. Eles dizem que eu minto muito, que sou uma abuela mentirosa. Por causa das histórias? Claro. Minha neta, Andréa, diz que eu tenho muita imaginação. Eu lhe digo, o que é imaginação, Andréa? E me diz, tu recordas o que nunca passou. Mas as suas histórias têm muito a ver com tudo o que se passou. Com personagens que existiram, com figuras reais, com os seus passados. E com a minha família também. Sim, sim. Minha família sempre está. Com uma família como a minha, Manuel, não tem que inventar nada. Tudo está feito. Começar pelo avô, começando por a abuela. Por a abuela que no livro, na Casa dos Espíritos, se chama Clara. Mas na vida real, minha abuela se chamava Isabel. E era espiritista, clarividente, psíquica, hacía telequinesia. Um personagem maravilhoso. Você lhe ensinou a ler os sonhos? Não. Não. Me lhe ensinou a prestar atenção aos sonhos. Não a ler, mas a prestar atenção. Eu lhes escrevo, os sonhos, porque me ajudam. Me sirven para descifrar a realidade, o que acontece. A veces estamos tan apurados na vida, vivimos en tanto ruido, que não há tempo para ver as conexões, para ver o invisível, para fijarse nas coisas. E um sonho te o diz. E há sempre conexões? Há sempre conexões? Não sempre, mas a vezes há conexões importantes que você não vê, se não prestas atenção. Agora, eu passo muitas horas solas, em silencio. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é a soledade e o silencio. O trabalho de escrever. Claro. E nesse trabalho da escritura, do silencio, é como meditar, como a vida de um monge. Que tu empiezas a... O passado tem importância. A memória. As relações entre as coisas. Os espíritos. E esse trabalho é um trabalho doloroso? Escrever implica dor? Não. Não sei outros escritores. Para mim não é doloroso. O único doloroso é que tem que estar sentada 8, 10 horas ao dia. Quantos meses? Muitos meses. Os primeiros meses do ano. Eu diria 6, 7 meses do ano. Que me demoro em escrever o primeiro manuscrito. Esos meses são de trabalho físico, de estar sentada. Isso é o que não me gusta. Mas o resto, imaginar. Poco a pouco os personagens aparecem. Têm corpo, têm voz. Se apoderam de você? Se apoderam de minha vida. E me contam suas vidas. Sinto que não tenho controle sobre a história. E como é viver com os personagens? Ah, maravilhoso. É mágico? É mágico, porque é como viver muitas vidas. Eu creio que invento um universo. Mas a verdade é que o universo existe em outra dimensão. E eu como escritora, o único que tenho que fazer é poner atenção. Ou as vozes e colocá-las na escritura. Mas já existem em outra dimensão. E tem a ver com seus passados também. Sim. Alguns personagens, quase todas. Todos são personagens. Su madre é Bianca, em Casa dos Espíritos? Claro, minha mãe é Bianca. E, para o caderno de maia, também começou a escrever o 8 de janeiro. Há começado a escrever o 8 de janeiro. Por quê? É uma superstição? Al princípio era superstição, mas depois minha vida se complicou muito. Porque não só é escrever, tenho que viajar, fazer promoção, entrevistas. Então, há muito trabalho que não tem nada que ver com a escritura. Para poder ter esse espaço de silencio e soledade, tenho que limpiar meu calendário os primeiros meses do ano. Então, eu já sei que o 7 de janeiro se corta minha vida completamente. Não vejo a ninguém, não salgo, não vou ao cinema, não viajo. Me encierro a escrever desde o 8. E sua marido? Minha marido me ajuda. Uma vez ouvi dizer a um escritor, acho que foi José Donoso, que disse que todo novelista precisa de uma esposa. Eu tenho uma esposa, minha marido. Mas também é escritor, também é escritor. Ele também é escritor. Abogado, escritor. Bom, ele não é tão bom como eu. Não? Não. Só tem cinco livros. Sim. Mas é terrível ser marido e escritor quando se vive ao lado de Isabel Amin. Isso é o que eu digo. Que por quê se põe a escrever livros e a competir comigo? Não deveria ser isso. Mas, bom, ele não tem nenhum problema de orgulho, nem de ego, nem de nada disso. E me ajuda muito. Sem ele, eu não teria esse espaço privado que ele consiga para mim. Ele me cuida. William é Gregory em plano infinito? Exato, é sua vida. Está novelado, claro. Claro. Mas, Isabel, como é cada 8 de janeiro, sentar-se frente a uma folha em branco e começar a escrever. Deve ser, deve causar angústia, ansiedade. Sabe o que vai escrever? Não, não sei nada. Não sei nada. Llego temprano, muito temprano na manhã, tomo meu café, medito um tempo, passeio ao perro e depois tenho que sentar-me a escrever. É o 8 de janeiro. E sinto pânico, sinto uma terrible ansiedade. M medo? Sinto medo? M medo. M medo porque eu acho que cada livro é um regalo que vem de outra dimensão, vem do céu, que me cae em cima. E às vezes penso, não vai passar, talvez este 8 de janeiro não vou ter nenhuma ideia. E às vezes me ha passado, depois que morreu minha filha e depois que escrevi Paula, passei três anos sem poder escrever. Porque estava vazia. Vazia, sem nada dentro. E então, pouco a pouco, volví à escritura. Olha, sempre me dá medo de que isso passe de novo. Mas se tenho paciência, em uma semana, duas semanas, é um livro de Chandar. E quando me sinto a escrever, tenho uma ideia general. Por exemplo, se sei que vou escrever uma novela histórica, eu estudiado cuidadosamente a época e o lugar onde acontece. Mas não tenho os personagens, não tenho a história, não tenho nada. Tengo nada mais que um escenário, um teatro, onde se movem os personagens. E esse trabalho de pesquisa foi feito antes de 8 de janeiro. Muito antes, às vezes quatro anos antes. Exatamente, ocupou muito tempo antes. Por exemplo, com La Isla Bajo o Mar, foi um trabalho de quatro anos de investigação. Mas, entretanto, escrevi uma memória, escrevi outras coisas. Mas a investigação tem que ser muito rigorosa. Quando diz que escrever é uma necessidade orgânica para si, como é que foi durante três anos, depois de Paula, como é que foi estar sem escrever? Duros. Mas sentia-se a necessidade? Sentia a angústia de não poder fazer-lo. E o terror de que talvez estava seca para sempre, de que nunca ia poder escrever. Eu acho que havia um factor de depresão também. E lembro que uma escritora dos Estados Unidos, estava eu tomando um café e ela apareceu. E me disse, como estás? Mal, eu digo, não posso escrever. E ela me disse, tens vacíos, estás vacía por dentro, tens que llenarte, sale a viajar. E me fui a a India. E na India como que se abriu algo. E volví e pude começar a escrever de novo. E porquê que escreveu Paula? Fez o luto através de Paula? Através de escrever? Escrevi Paula como uma catarsis. Olha, o ano que Paula estive enferma... Noventa e dois. Noventa e dois. Foi um ano muito confuso, em que só havia dolor. Hospital, dolor, enfermedade, morte. E tudo o resto em minha vida desapareceu. E quando Paula moriu, voltou a recordar, etapa por etapa, o que havia sucedido, me ajudou a ordenarlo. E quando tu ordenas, e lhe pones uma palavra, as coisas, quedam contenidas. E aí me di conta que, a morte de Paula era uma tragédia, mas não era a tragédia de toda a minha vida. Estava na... Era a peor tragédia, não? Era uma tragédia, mas não era toda a minha vida. Entretanto, havia nascido Alejandro, havia nascido Andrea, minha outra neta, minha filha estava esperando a outro filho. Estavam nascendo crianças, havia vida. Eu tinha um marido que me amava, tinha a minha mãe viva. Tudo isso existia. E eu não o veia, até que comecei a escrever. E ao escrever me di conta de que esse dolor se podia contener. Me ajudou muito. Havia luz para lá do túnel. Exactamente. Minha mãe disse, o luto, o duelo, é como andar em um túnel, escuro, sola. Camina, segue caminhando, que no final do túnel há luz. Te prometo que há luz, me disse a minha mãe. E que luz é essa? E eu segui caminhando, já havia luz. Que luz é essa? Esa luz é ver a vida de novo. Poder contener a morte em um espaço e seguir na vida. Volver ao corpo. E Paula ainda vive dentro de si? Paula vive dentro de mim, mas também vive no mundo, porque vive no livro, vive na gente que me escreve, que me chama, ou me escreve, ou me encontra na rua. Há um pequeno livro com as cartas de todo mundo sobre Paula. Paula morreu há 19 anos, e ainda me chegam todos os dias por menos um mensagem sobre Paula. A gente me escreve não porque um livro lhe gostou, senão porque um livro lhe tocou. E o livro que mais lhe toca é o de Paula. E esse é o objetivo dos teus livros? Tocar as pessoas? Não, o meu objetivo é contar uma história. É uma cantadora de histórias. A mim me gusta contar. E não sei o que vai passar com o conto. Às vezes toca algum coração, outras vezes não. Mas não tenho um propósito quando escrevo, nem um mensagem. Nada. Tenho ganas de contar. Nada mais. Mas contar para si ou para os outros? Não, contarle a alguém. Eu quero contarte a ti. Para quem me vou contar eu? Mas o prazer é um prazer solitário. Escrever é um prazer solitário. Enquanto escreve, é um prazer que está a sentir a Isabel. Não, porque também... É um regalo dos céus para si que depois passa aos outros. Eu o transmito. Sim. Mas se a mim me chega o regalo e eu não o posso entregar, não serve para nada. De que me serve... Não há de mentira. Claro. De que me serve ter uma história se não a posso contar? Como todo, Manuel. Só se tem o que se dá. É uma dádiva. Claro. Por que o Caderno de Maia é contemporâneo? Já me o disse, também por causa da realidade, do cotidiano, da juventude, dos seus netos, mas há uma ruptura com os seus passados. Fez as pazes com os seus passados. Estão resolvidos os seus passados para agora escrever numa outra atualidade, com uma outra modernidade? Não sei. Não sei o que vou escrever no próximo 8 de Enero. Não sei se terminou com o passado. Eu acho que nunca se termina com o passado. Porque sempre um volta nas raíces. A mim me serve muito fácil escrever de infância, de Chile, de personagens de minha família, porque os tenho dentro. E, neste caso, escrever o Caderno de Maia foi fácil também porque estava pensando em meus netos. Estava pensando em eles, sobre todo em a menor de minhas netas, que é muito atrevida e muito aventurera. Então, eu disse, esta menina corre o perigo. Estava pensando em eles. Quantos anos tem? Agora tem 18, dan ganas de matá-la. Por quê? Porque é impossível. É bellíssima para começar. Muito bella, alta, como 1,80 m. E não sabe manejar ainda. Su encanto e sua beleza é muito aventurera. Então, ele poderia passar o que ele passou a Maia. Por suerte, não. Até agora. Mas eu tive também todo o drama da droga. que o que eu tive muito de cerca tem muito a nossa família e é um tema muito presente neste livro porque os três filhos de meu marido são adictos. O filho maior, que já tem 47 anos, nunca pude fazer uma vida por culpa da droga. Olha, não era um drogadicto violento ou nada disso, mas nos Estados Unidos estava à prisão porque te pescan com marihuana. Então, a vida arruinada. Completamente arruinada. A filha, ela usava drogas duras e aos 28 anos moriu. E deixou a mesma edade de minha filha. Moriu um ano depois que Paula. Assim que, mientras eu vivia o duelo de minha filha, meu marido vivia o duelo da filha dele. E o filho menor de Willie estuvo metido em drogas até os 20 e tantos anos. Estou 10 anos usando heroína, perdido na rua e se recuperou, se rehabilitou. Ou seja, eu visto a droga desde os comienzos, passando por a morte e também a possibilidade de salvarse. Então, conozco o tema muito bem e o he sufrido muito de cerca. E qual é a salvação para os jovens? É muito personal, não há uma salvação general, mas se o dinheiro que se usa em castigar a droga e em tratar de detener a droga se usa em rehabilitação, este não é um problema militar, não é um problema policial que se vai resolver a balazos, é um problema de saúde pública, de educación e de cultura que se vai resolver utilizando os medios que se utilizam para atacar o narcotráfico, primeiro que nada tem que legalizar a droga, ponerle imposto, controlarla e ajudar a gente que tem o problema. Estamos a falar de um negócio mais poderoso do mundo. Exato, onde está metido todo o mundo nesse negócio. Por isso, ninguém quer legalizar a droga. Mas é o mesmo que na época da prohibição com o alcohol nos Estados Unidos. Aí surgiram todas as mafias, todas as mafias com o alcohol porque estava proibido. No momento que o legaliza se acaba a mafia. Falou aí das suas raízes no Chile. Como é que vê o Chile hoje em dia? Bem, o vejo bem. Democrático. Chile é um país democrático que passou 20 anos depois da dictadura de gobiernos de centro-izquerda, os gobiernos da concertación que hicieron um muito bom trabalho de devolver ao país a democracia. E com uma mulher presidente. A última foi Michelle Bachelet que saiu depois de gobernar Chile saiu com 81% de aprobación popular. O mais alto que a tenido Chile nunca em um presidente. E apesar da popularidade de Michelle Bachelet que é socialista saiu elegido um presidente de direitas que é Sebastián Piñera que é um homem de muito boas intenções estou segura mas é um homem de direitas ao qual ele vai a tocar pagar todas as contas pendentes que deixou a concertación porque agora o país se levantou tem muito baixa popularidade Piñera e está luchando contra problemas muito antigos um de eles o problema da educação que em Chile o governo de Pinochet a dictadura privatizou tudo privatizou os bancos a educação a saúde pública tudo então resulta que isto producido uma desigualdade tremenda entre os que têm e podem pagar os colegios privados e o resto da população que se endeuda para poder mandar aos filhos a escola mas ainda é preciso reinventar ou inventar um chile ou este é o seu chile não é mais o chile de Neruda não chile nerudiano terminou nos 70 isso faz muito tempo que terminou mas o chile está bem sabe por que porque os jovens estão na rua protestando porque tem consciência política consciência pública porque a pesar de todos os problemas que há eu vejo que se move o país está acontecendo algo algo muito mais importante que o que passa nos Estados Unidos em chile há mais consciência e mais politização nesse sentido é bom e como é que viu o papel de uma mulher Michelle Bachelet olha Michelle Bachelet é uma pessoa excepcional completamente excepcional a única esperança de que a concertação ou a esquerda ou os partidos de centro-izquierda volvan a gobernar é ela ela é o único personagem que existe que pode representar a essa gente é muito poderosa a figura de Michelle Bachelet em chile a Michelle é como uma mãe tem uma figura de mãe matriarcal e ademais tem a energia de uma mãe forte e de bem com a vida e de bem com um país que matou o pai seu pai é morto a... o pai o matou na dictadura sim mas está bem com o país fez paz com seu passado ela é muito interessante porque ela foi detenida com sua mãe e torturada as duas e depois foram a Alemanha quando ela regressou ela foi primeiro ministro de saúde e depois foi ministro de defensa a primeira mulher que foi ministro de defensa no país e a ela tocou o difícil papel de devolver as forças armadas a dignidade e o honor que haviam perdido e lhe toca a ela a quem que é a filha de uma vítima de esses mesmos militares mas ela vem de uma família de militares então se entende muito bem a mentalidade militar e eu acho que isso lhe ajudou muito é muito respeitada por as forças armadas também o mundo seria um mundo quase perfeito se fosse governado por mulheres não só governado não só governado não, olha eu sou feminista Manuel mas desde sempre desde sempre e a muita honra mas desde os escritos por a revista Paula claro quando eu era jovem sim, sim mas eu não acho que tenha que mudar o patriarcado por um matriarcado o que se necessita é que evolucionemos a uma cultura mais equilibrada mas hoje que é isso de feminista de feminismo segue sendo o mesmo que era antes o problema Manuel é que tu e eu vivimos no bloco occidental onde as mulheres han ganado muito terreno mas olha o resto do mundo ainda o 80% das mulheres não têm a mesma situação que têm as mulheres aqui ainda eu tenho uma fundação que trabalha com mulheres e meninos ainda as meninas as vendem em matrimonio prematuro em trabalho forçado os obrigam a ter filhos que não podem manter em países enteros hoje o país tem duas páginas sobre as mulheres em países árabes as mulheres musulmanas cubertas de pés a cabeça com uns trapos negros que estão empujando a revolução a primavera árabe votam o governo e as mulheres a sua casa e são os homens que se reparten o poder de novo o que há muito por fazer e enquanto a mulher não se incorpore em um 50% ao manejo do mundo não temos esperança de melhorar isto nenhuma mas que podem as mulheres levar para a política a sensibilidade que podem levar o sentido comum o sentido comum os homens são pésimos administradores pésimos e ademais têm o problema de la codícia o problema de querer lucirse um ego enorme as mulheres trabalham em conjunto os homens trabalham piramidalmente de uma maneira jerárquica os homens têm demasiada testosterona eu não sei que fazem com tanta testosterona como podem funcionar eu acho que as mulheres têm muito que aportar muito em todo o mundo em todo o mundo e temos que distribuir esta administración do mundo e há muito para fazer há muito para fazer com as meninas através da educação em esse sentido sim tem que mudar as leis tem que mudar a educação é muito importante mudar a cultura porque o que é isso da cultura olha o machismo o prolongam as madres são as mesmas as mulheres que prolongam o machismo porque elas educam a seus meninas e os seus filhos exacto a os filhos para ser servidos e as meninas para servir então tem que haver uma verdadeira uma estratégia cultural educacional para mudar isso mas quem faz as leis quem perspectiva a cultura são os homens bom os homens manejam a cultura hoje também por isso te digo que tem que meterse e já nos anos de minha vida hemos logrado muito fíjate que eu era uma menina nos anos 50 tu não sabes o que era o mundo nos anos 50 Manuel era muito distinto a o que é hoje mas sei o que era o mundo nos anos 60 bom já estava mudando sim porque já já estava mudando maio de 68 exato o mundo começa a mudar quando se inventou a píldora anticonceptiva e quando a píldora anticonceptiva lhe deu a as mulheres a possibilidade de controlar a fecundidade cambiou tudo aí começou a revolução sexual começaram os hippies começaram as mulheres a incorporar-se no trabalho foi muito distinta a vida com que idade é que a Isabel começou a entender que não vivia num mundo justo 5 anos como? menos talvez por sua mãe por sua mãe por sua mãe por sua mãe mira meu pai se foi quando eu tinha 3 anos e minha mãe que não Tomás claro e minha mãe que era uma menina jovem com 3 filhos 3 bebês a mudança Perú por Chile não minha mãe estava casualmente no Perú porque meu pai era diplomático no Perú mas ela era chilena se teve que voltar a viver a casa de seu pai com 3 filhos sem dinheiro sem educação para poder trabalhar frita minha mãe era uma vítima em uma casa onde estavam seu pai e seus irmãos todos os homens que tinham trabalho que tinham dinheiro que tinham direito a fazer o que lhes diera a gana minha mãe tinha que atenderse a as convenções não dar que falar bom, minha mãe estava frita e vivia enferma ademais minha mãe enferma eu acho que de rabia eu comecei a vida dando-me conta muito rápido que não era justo eu não queria ser como minha mãe eu queria ser como minha mãe ser homem porque tinham muito melhor vida os homens que as mulheres e isso depois com os anos foi adquirindo um linguagem articulado para expressá-lo quando comecei a ler as feministas americanas e inglesas a sua mãe é um grande amor na sua vida minha mãe é o grande amor da minha vida é uma mulher forte inteligente que se hubiera nascido em outra época teria sido tão feminista como eu e o seu pai fez falta ou não? meu pai não me fez falta nunca porque tive primeiro meu pai e depois tive um padrastro maravilhoso o tio Ramon que ainda está vivo tem 95 anos e foi meu pai e meu amigo toda a vida foi na casa do tio Ramon que viu o primeiro livro Casa dos Espíritos ele estávamos vivendo em Venezuela e se publicou o livro na Espanha e com um amigo diplomático fez trazer o livro por um correo diplomático e ele me entregou o primeiro exemplar da Casa dos Espíritos que sentiu ao ver o primeiro livro primeiro exemplar bom, não te posso explicar Manuel Paulo Neruda disse em Confieso que he vivido diz Paulo Neruda que haverá muitos exemplares depois muito mais bellos que o primeiro mas a emoção do primeiro exemplar nunca se volta a ter é o Conquista ah, é maravilhoso luto muito por isso há lutado há lutado muito foi um regalo foi uma coisa inesperada eu não te posso dizer que lute por ser publicada porque passou passou não mais há 30 anos 30 anos que saiu publicado esse livro graças a Carmen Balcels sua agente minha agente ainda o que? ela segue sendo minha agente a sido uma madraza para mim por que? porque sem ela não poderia poder publicar o livro foi rechazado por muitas editoriais até que o recogiu Carmen e Carmen o metiu em Plaza Ijanese não sei como o que é para Isabel Allende receber depois destes anos todos escrevendo o Prémio Nacional de Literatura do CIO? foi muito importante para mim sempre digo que os premios não são importantes mas quando os recebe sim são importantes e o Prémio Nacional de Literatura era muito difícil que me o dieran primeiro porque não se o dão aos homens na história do prémio se o haviam dado três mulheres que tem 70 anos o prémio sim somente a três mulheres o prémio se discute a porta cerrada o decidem os homens a porta cerrada e a mim não me querem porque eu vendo livros então se supone que se tu vendes livros se és o que eles chamam um best seller então teu livro não tem qualidade o qual é uma subestimação do leitor isso é partir da base que o leitor é tonto e que por isso lê teu livro bom mas o ano passado começou o Twitter o blog o Facebook a opinião pública houve um movimento e as mulheres começaram a empurrar para que me dieran o premio que eu já venia sendo candidato há anos e o jurado não pudo resistir a pressão a pressão popular digamos lê impressionam as malas críticas ou não? não não muito ao princípio sim porque ao princípio um bom depois já te dás conta que se tu faz qualquer coisa pública por suposto que sempre há crítica mala crítica mais ou menos e crítica boa mas tal como não permito que se me vayan os humos a cabeça com as críticas boas tampouco me deprimo com as malas e as peores críticas as recibo sempre em Chile sempre de homens ou de mulheres não sei em geral os críticos literários são homens até agora por que as malas críticas em Chile porque en Chile porque sou chilena e tenho éxito é a invidia em Chile somos assim se tu tens em Portugal também ah também em Chile temos um verbo o verbo chaquetear agarrar de la chaqueta e tirarte para baixo a coisa é que cualquera que sube por encima de la media te chaquetea é latino em Portugal também bueno salvo que seja futbolista claro sim isso é verdade estamos aqui bem próximo de Madrid em Alcalá de Henares para receber mais um prémio quando volta tem um sabor especial receber um prémio em Espanha berço da língua cristiana tem um sabor especial este prémio porque é um prémio cervantino Cervantes se supone o iniciador da novela em castelhano o precursor ou a primeira novela em castelhano é o Quixote o qual não é totalmente certo porque as cartas e as crónicas dos conquistadores españoles na América já pareciam novelas mas é um prémio cervantino muito formal muito bello em que toda a cidade passa uma semana celebrando a Cervantes e que me hayan elegido a mim para este prémio foi uma surpresa Estar em Espanha o berço da língua é importante para si? Para mim Espanha nos vinimos a España dois sudacas en España sem trabalho bom, me foi pésimo ao mês já estava de volta volví com o meu marido vivi nove anos mais com ele mas essa época esse mês que passei aqui foi um mês inolvidável que me marcou para toda a vida logo aqui se publicou meu primeiro livro As a dos espíritos claro aqui tem me han publicado Plaza e Janés todos meus livros he tenido aqui a morte de Paula e he tenido os melhores amigos ou seja me ha passado todo o bueno e todo o malo aqui aliás é muito interessante porque Isabela Allende conquista a América Latina e depois os Estados Unidos da América a partir da Europa primeiro conquistou a Europa e depois é que conquistou os outros mercados internacionais primeiro se publicou La Casa de los Espíritos em Espanha e esse mesmo mês foi a Feria de Frankfurt e aí todos os editores de distintas línguas europeas compraron inmediatamente os direitos a película ajudou o filme ajudou não a película foi em 1995 muito mais tarde rodada em Portugal também eu sei rodada em Portugal em Alentejo uma casa em Alentejo das coisas que eu planeado não resultam a vida me dá sorpresas e aprendido Mas planeia escrever todos os 8 de Enero sim, mas pode ser medo fracassar fracassar não sei eu acho que sim digo que não mas sim porque até agora não sabemos não sabemos se vai ser um fracaso fracassar em Portugal isso deve ser culpa de meus editores mas o fracaso me dá medo igual como me dan medo as arrugas e me dá medo que le passe algo a meu marido e há muitas coisas que me dan medo que coisas lhe dá medo que se enferme que se muera antes que eu que le passe algo uma enfermedade a cualquera de meus nietos eu tenho 2 nietas que têm a mesma enfermedade de Paula Porfiria e meu filho tem Porfiria então eu vivo com queres uma coisa genética genética eu vivo com esse temor vago se tu queres mas aí está sempre presente a propósito vamos falar rapidamente de Paula e da Porfiria já fez as pazes com Espanha com o hospital com a negligência médica por supuesto está resolvido tudo isso na sua vida mira Manuel não houve mala intenção houve erros e erros que se cometieron porque era um hospital enorme estava em huelga era uma semana em que estava todo o mundo de vacaciones não houve a tensão foi mala suerte pero não houve mala intenção o que sim foi grave é que o ocultaram e durante cinco meses não me dijeron que Paula tinha daño cerebral severo e eu esperei em um pasillo durante cinco meses a que o hospital reconociera que Paula estava em estado vegetativo e me entregaram a minha filha em estado vegetativo mas como é que se consegue chegar a este plano em que tudo está bem em que tudo está harmonioso este outro plano espiritual como o C.I. consegue chegar aí quando se dá conta de que ninguém intencionalmente quiso herir a Paula fregar a Paula foi um erro foi negligência mas não maldade não houve maldade há pouco a Isabel disse-me que estava num outro plano espiritual isso tem a ver com o seu trabalho com a escrita ou tem a ver com as suas ideias com aquilo em que acredita porque há muita coerência nos seus valores e naquilo que escreve é assim que se chega a esse plano espiritual superior? eu acho que tem que ver com a idade quando um vive Manoel sobre todo quando passou o de Paula senti que havia que tirar por a borda tudo o extra e te vas quedando com o essencial há uma Isabel antes de Paula há uma Isabel depois de Paula te vas quedando com o que importa mais e o que importa mais são muito poucas coisas que coisas são essas? o amor o amor o amor em todas as suas formas o amor a natureza o amor por a gente que te rodea o amor por as causas e as ideias que defiendes o amor por os pobres o amor por os pobres por as mulheres por as víctimas tudo isso é o que te leva adelante o que queda e tudo o demás não importa então a idade minha já tenho isso que já sei quem sou que tranquilidade e já sei que é o que me importa e que é o que não me importa agora isso não significa que não tenha medo igual há miedos que quedan o medo de ser olvidado ah, não isso não me importa nada não serás nunca porque os livros se vão se vão quedar de quanta gente é recordada muito pouca Cervantes é recordado mas existem milhões de milhões de escritores que foram famosos em sua época e não os lembram a ninguém eu vou estar morta não me importa nada o que acontece depois que me mora se me olvida ou não me dá o mesmo você você a diferença os homens querem transcend então um homem faz monumentos um homem quer deixar seu nome na história quer manejar sua fortuna desde a tumba as mulheres somos mais realistas e Isabel quer deixar o que? que é o que eu quero deixar eu? nada nada não o creio absolutamente nada suas ideias seus valores a maneira as ideias sirven hoje e amanhã mas a maneira como vive com paciência com amor vou estar morta Manuel que me importa vou ser ceniza mas mas isso é o segredo de tudo de tudo de tudo o que escreve se escreve sempre com o coração se escreve com o coração se escreve com honestidade o que eu sou é o que escreve não poderia escrever não se escreve com técnica outra gente talvez escreve com técnica e Isabel não eu acho que aprendido a não cometer certos erros mas técnica propriamente eu nunca tomé uma classe de escritura acadêmicamente não sei nada mas mas tem uma honestidade no que escrevo ao dizer que não poderia escrever um tema imposto sobre algo que não creio profundamente a gente me diz de onde salen as mulheres fortes de tus livros bom, não as invento o mundo está cheio de mulheres fortes e através de minha fundação conozco mulheres extraordinárias que sirven de inspiração para personagens como Sarité em la isla bajo o mar e muitas outras Isabel é uma mulher forte eu sou muito forte mas isso não significa que sou uma coisa é ser forte e outra é ser invencível eu sinto que sou forte ante muitas coisas e muito sentimental e frágil em outras coisas em que coisas? em amor em amor é contraditório não? me mata o amor sabes? que por amor eu vou tonterias que nem te digo ainda? ainda? hoje? claro ainda? ainda sou capaz de me enamorar de Antônio Banderas por exemplo e Antônio não sabe? não por suposto que não eu vou enviar um vídeo porque é que porque é que disse que em 2006 os 4 minutos em que transportou a bandeira a bandeira olímpica em Turim foram os mais felizes anos da sua vida minutos, minutos 4 minutos esses 4 minutos são inolvidáveis Manuel tu não sabes o que é com Sofia Lora na delante é que tu não sabes o que é um estádio lleno de gente com todas as luces e a bandeira olímpica que é do tamanho desta habitação com 5 moitas 8 8 são 4 por lado e são uma representante de cada continente e 3 atletas e desgraciadamente a mi me tocou a Sofia Loraim que mide 1,80 metros bellíssima bellíssima adelante e detrás Susan Sarandon grande atleta imagínate tu fíjate que nas fotografias sale a Sofia Loraim com a bandera aqui ao hombro depois se ven umas patitas a bandera eu estou detrás da bandera não me vejo e depois está Susan Sarandon ao outro lado mas esses minutos foram inolvidáveis de todas maneras maravilhosos com Sofia Loraim com seus 70 anos mas preciosas regia eu lhe perguntei a Sofia Loraim que a postura que faz para verse tão jovem e não fazer ruídos de viejo ou seja nada disso e outros ouvidos nada disso que bom que é rir rir é o melhor afrodisíaco em afrodite o dices a risa e o tempo que um passa com o outro sempre o amor sempre o amor como é que se consegue essa qualidade no amor eu creio que há um propósito estamos falando de que amor amor por os outros amor com William neste caso amor com William hace quantos anos 30? 25 25 anos bodas de plata e a verdade é um amor apasionado de minha parte ele não ele não mas não me importa por que o dices ah, mas não me importa te vou dizer porque me importa como o que eu sinto pero que é isso de amor apasionado por exemplo eu chamo por telefono a minha casa para ouvir a voz de ele na contestadora automática que diz que a marcado 457 nada mais que para ouvir a voz oi o chegar o carro de ele e se levanta a porta do garage e eu sinto aqui ah, chegou como se chegara o príncipe azul e este é um caballero de 75 anos assim que não é nenhuma novedade tampouco um caballero grande com a alma de tonsela o que você disse sim sabe que não sei se será uma coisa dos americanos são um pouco ingenuos muito fáceis de dominar com este dedo se domina no, não é Miguel era chileno para começar e depois era uma pessoa muito boa mas mas muito E Willy é um homem forte, ativo, agressivo, muito diferente, muito diferente de carácter. E eu acho que uma pessoa tão forte como eu necessita um homem que opõe a resistência, porque senão eu passo por cima como um tanque. E com o Willy não se pode passar por cima. Então é uma relação criativa. Criativa, claro, porque ademais nós dois escrevemos, falamos do que estamos escrevendo, compartilhamos tudo. E esse é o segredo para um amor de 25 anos, para um matrimônio de 25 anos? Há muitos segredos, cada um tem seu segredo. O nosso segredo não sei em que consiste. Ele diz que é uma relação espiritual, que a nossa energia se multiplica quando estamos juntos. Eu não acredito nada disso. Eu acredito que é uma relação sexual e doméstica. Nós entendemos muito bem no plano doméstico. Ele cozinha, eu lavo os platos. E a relação sexual continua a ser importante. Para mim, muito importante. Para o William. Pregúntale. Não, 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 não. Não, 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 não é normal, não é normal numa sociedade machista, uma mulher falar de prazer sexual. Não, não é uma sociedade machista, ouvir uma mulher. Sobre todo uma mulher vieja, verdade? Não, para mim não. Que não queda bem. Não, Isabel, para mim não tem idade. Não entende o que estou dizendo. Sim, sim, eu entendo, sim, eu entendo. E isso é muito pedagógico, o que você acabou de dizer. Para as outras mulheres que nos estão escutando, as mulheres que leen tus livros. Olha, me han perguntado muitas vezes por as escenas eróticas de meus livros. Me han perguntado se as invento ou se são de experiência própria, ou que sei eu. São de experiência própria. Não, são inventadas. Mas as escenas eróticas estão escritas em detalhe, porque eu acho que é importante que os homens e as mulheres que leen meus livros pensam na importância que tem o erotismo, o placer, o amor. En cambio, as escenas... O erotismo não é pornografia. O erotismo não é pornográfico. Não, porque a pornografia é comercial. Sim. É o erotismo comercial. É o erotismo sem sentimento. En cambio, em meus livros, há muita violência e há escenas de tortura. Mas nas escenas de tortura nunca há detalhes, porque não quero ensinar a ninguém os detalhes que eu sei da tortura. En cambio, do sexo e do amor, o que sei e o que invento, aí está. E os jovens, lá voltamos nós aos netos, os jovens de hoje sabem amar? Não sei se sabem amar, mas de sexo sabem tudo, porque está tudo na internet. Mas dizem, sem erotismo. Não, sem erotismo, pornografia no internet. Mas se inicia... É contra a internet? Não, não, não sou contra a internet. Nunca estou contra a informação. O que me dá muita pena é que se inician na sexualidade creyendo que o sexo é a pornografia. E não é. O sexo é muito mais que isso. A relação amorosa, o erotismo é muito mais interessante que o que se vê na internet. O erotismo faz parte da celebração da vida. Para mim sim, e o erotismo inclui muitas coisas mais que o sexo. Está a comida, está o sabor, está a música, está tudo, está a textura da vida, Manuel. A ti que te gusta a ópera, isso é o erotismo também. Também me gusta o erotismo também, o teatro, os livros. Exato. A mim me gusta viver. É bom viver. Claro, a textura da vida. Portugal, pensou que é. Olha, eu estive em Portugal duas vezes. E é um país que me encanta. Aí se filmou parte da Casa dos Espíritos. É um país precioso físicamente. Desgraciadamente, não entendo nada do que vocês falam. Porque quando vocês estão... Agora você está falando portuguesa. Mas em Portugal não se entende nada. É como se falasse em polaco. Mas é distinto. Muito distinto ao português do Brasil. Le he traído um troço de Portugal. Ah, que lindo. Que será? Puedo abrirlo? Sim. É... São uns pendientes em filigrana. Que precioso. Filigrana é como rindinha em finíssimos hilos de plata ou oro. É uma das mais viejas tradições em Portugal. Mas são preciosos. E me encantam os pendientes. Lo sei, eu lhe visto. Você lhe visto? Em as fotos. Esas são portuguesas. Bellos, bellos. Em que parte de Portugal se faz? O norte de Portugal. Gracias, Isabel. Ai, gracias a ti. Gracias por estes pendientes que los vou usar muito, muito, muito. E por suposto, los vou usar solos para que se vean. Para que se vean solitos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Legenda Adriana Zanotto